Abraço, atenção Largada para o terceiro páreo do programa Jorro, pela linha 1 tenta a primeira colocação Tem ao seu lado lá por fora Crash Bag Por dentro Jorro tem cabeça e pescoço Avança lá por fora Crash Bag Pelo meio Blue Sky Eles vão se aproximando da inicio da reta final Jorro tem cabeça e pescoço Avança Blue Sky Contorna a coroa de chegada Entram pela reta final a 602 Espelho Jorro tem cabeça e pescoço de vantagem Lá por dentro vai avançando Marrento Achou uma passagem maravilhosa E vai brigar pela primeira colocação Ele avança por fora juntamente com Crash Bag E o Javarone engrenou por fora Vem tentar a primeira colocação O Javarone vem aí Vai dominando Vai sacando cabeça e pescoço Crash Bag tenta voltar E lá por dentro Marrento O Javarone dominou Avança abraço aqui por fora pelo meio Crash Bag acende o espelho Pontei o Javarone Marrento avança lá por fora Emparelhados cruzam a faixa final Vamos aguardar ele pra cá Talvez naquela